R$ 334.773,19 Esse é o valor que o deputado estadual Francisco Najib terá que pagar de multa por não ter prestado contas de recursos que recebeu para investimento na educação infantil em 2017, quando era prefeito de Codó A condenação ao agora deputado Najib foi imposta pelo Tribunal de Contas da União Segundo o TCU, o ex-prefeito recebeu cerca de R$ 165 mil do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o FNDE, para investimento no Programa de Educação Infantil No entanto, Najib desapareceu com o dinheiro e não conseguiu explicar à justiça o que fez com o recurso que deveria ter sido usado na educação das criancinhas de Codó Diante da gravidade do ato criminoso de Francisco Najib o TCU condenou o deputado ao apagamento da multa milionária E você aí, o que achou dessa decisão do Tribunal de Contas da União? Deixe sua opinião na área dos comentários E aí, o que achou dessa decisão do que o Tribunal de Contas da União? E aí, o que achou dessa decisão do que o Tribunal de Contas da União? Vamos lá.